Música Oi meninas e meninos, hoje eu e minha mãe venho ensinar a vocês a fazer, a decorar essas lindas chupetas Oi bebê, oi mamãe Bom, eu vou ensinar a decorar essas chupetas É minha pepita Que não é a sua, essa aqui Calma aí, essa aqui que é a sua, olha aqui que eu vou mostrar pro pessoal Tá? Tá bom A ensinar a vocês a fazer essas chupetinhas, a fazer não, é decorar, né? A customizar A customizar essas chupetas Eu uso as chupetas agora pra as minhas três vezes, tamanho bico recém-nascido Gente, vocês vão falar assim Ah, mas esses bonecos já tem chupeta, a Vitória já tem chupeta e a Júlia não entra, nem a Júlia nem a Sessão entra chupeta na boca dela Mas, gente, mas vocês já devem ter visto o vídeo que eu fui pra Brasília e fui encontrar a minha amiga Eloá de Versão É, minha amiga Eloá de Versão também, né mamãe? É, a Tidia Eloá de Versão E eu vou, eu conheci a minha, minha amiguinha também de chamar Bibi Na verdade, a gente, eu vou contar a verdade pra vocês É o seguinte, esse vídeo eu tô fazendo antes de eu ir pra Brasília Mas, esse vídeo estarei postado depois dos vídeos que eu vou fazer em Brasília Então, por isso que a chupeta ainda tá aqui comigo Então, ó E eu fiz a lembrancinha para a Eloá de Versão e para a Esther de Versão, a irmã dela Essa é uma das partes da lembrancinha da Eloá E o da Esther O, 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 eu fiz o seguinte, eu vou mostrar o que eu comprei pra elas Vou mostrar ela não, vou falar Eu comprei uma bolsinha Uma tiara Uma pulseira E, customizei as chupetas que eu comprei Não é usada das meninas, tá? Eu comprei A Tadubi, eu comprei hoje também Porque ela já tava mexendo o saco, né, querendo uma chupeta nova Eu queria mesmo A minha mamãe falou que ia comprar pra mim, né, mamãe? A mamãe comprou, ela achou feia e falou Não, eu quero aquela de glitter Aí eu vi, eu falei, calma, mamãe A mamãe ainda não, não customizou essa chupeta, né, Bibi? É, mas eu amei a minha chupeta E a mamãe comprou o prendedor porque quando ela tá dormindo com a chupeta, ela derrubou a chupeta Aí quando ela acordou, ela fica chorando, falando que eu tirei a chupeta da boca dela Uau, foi minha mãe que tirou Não é, agora eu vou colocar o prendedor pra ela ver que não é mentira Ó, essa chupetinha tem lá Mamãe, você é que tirou, mamãe Não é não, filha Ó, a correntinha rosa E o prendedorzinho aqui embaixo, ó Quer colocar agora? Quero colocar agora Não tá, Tia, mamãe, só vou prender primeiro na sua roupa Opa, teria errado Pois é É assim, mamãe tá me esquecendo Vou colocar Gente, é normal ficar meio pra fora Isso é meio difícil de colocar chupeta Ixi, vem cá, pica o da mamãe É meio difícil porque chupeta é assim mesmo Só pra beber de verdade que é fácil Ó Hum, mas ficou muito gostoso Te amo, mamãe Gostou da chupeta? É, e minha vovó também Te amo, vovó Ele é que fez pra mim, né, mamãe? Foi Aí você vai ensinar passo a passo? Vou Ai, eu vou aprender e vou fazer pra minhas bonequinhas Então, só que até a gente achar chupetas, né? Esse boneco que dança, eu vou usar chupetas Então, essas são as chupetas que a gente vai dar pras duas amigas, né? É, é sim Minhas amiguinhas Então, se vocês quiserem assistir Então, se vocês quiserem aprender, continue assistindo É, e faça pra vocês também, né, mamãe? É Mamãe, eu te amo, tá bom? Eu também Obrigado, vovó Por nada Ah, eu tô muito feliz com a minha pepeta Nós vamos precisar de uma chupeta Essa recém-nascido Nós compramos da Cuca recém-nascida Uma tesoura E essas pedrinhas É, nós compramos de pérola e também de strass Eles têm cola já Então, é só tirar aqui, ó E colar Aonde você quiser colar Ele serve pra colar em carro Então, o nome é isso aqui, ó É inglês A gente compra nessas lojas de Produtos da China Você acha? Ó Nós compramos dois Então, vamos começar Vamos abrir E nós vamos medir mais ou menos assim, ó Ó E a gente vai cortar Aí a gente vai cortar A gente mede Ó, vai ser uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro, cinco Então, vai cortar aqui e aqui Aí é só tirar Ó Sai assim E você vai colar Aonde você quiser, ó E aí E aí E aí E aí E aí Agora em volta você vai cortar e vai colar em volta também. Aqui vem a fileirinha, né? Você vai cortar o tamanho que você quer. E aí eu vou cortando. Agora eu vou pegar o strass e vou passar aqui. E vou colar bem nessa parte aqui, ó. Aí é só tirar. Aí você vai colando. E vai cortando. E vai cortando. E vai cortando. E aí, pra dar o acabamento, a gente vai colar, dando o acabamento. Tá pronto a chupeta da Delia Life. Bom, meninas, sem vocês... Não, mamãe, eu que quero falar que eu vivi com ele, meu. Quem gostou, é, mamãe, fala. Quem gostou, clica, quem gostei. Deixa a mamãe falar no seu vídeo. Quem gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal e as redes sociais, que vai estar aqui embaixo. E siga a minha mamãe nas redes sociais, tá aqui embaixo, tá bom? Beijos. Agora é hora dos... Beijos. Beijos. Beijo pra vocês. Da mamãe, tá bom? E da bebê. E da bebê também. Com bebê com o novo. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.